Aqui na cidade de Itapetininga e toda a região, você merece o melhor na hora de comprar, vender ou até mesmo trocar o seu carro. Venha para o lugar certo, é Casa Autoshop, que aliás, também tem uma super locadora com carros novos e completos à sua disposição. E tem também oferta. Vamos começar com o Meriva Premium EZtronic 2012, único dono, completo, consulte, vale a pena, está com super preço. Tem Fox 1.0 Plus Flex 2006, esse carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica que você pode levar para casa com uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 582. Tem Space Fox, olha que carrão completo, motor 1.6 ano 2008, conservadíssimo. Telefone 153271-1251, consulte, vale a pena. Também tem Siena 1.0, super econômico esse carro, 2008 com motor Flex, entrada e mensais de R$ 542 e muitas outras ofertas. Aqui na 5 de novembro de R$ 2427, na cidade de Itapetininga, o telefone para você ligar, fácil demais. DDD 153271-1251, você pode também acessar o site casaveículos.com.br e lembrando, acesse já penseauto.com.br porque está cheio de novidade para você.